O momento difícil na vida da gente é quando chega a opressão. E é interessante que a opressão tem várias vertentes. Tem aquele que se sente oprimido pelo patrão, pelo esposo, pela mãe, pelo pai. Existe aquele que se sente oprimido pelo mal, por exemplo, pelo demônio. Existe aquele que se sente oprimido até pelo tempo. Se tem um tempo muito chuvoso, a pessoa se sente oprimida, fica sem vitalidade. A opressão é como se você tivesse uma tampa e colocasse em cima de você essa tampa. E você ficasse embaixo dessa redoma sem saber o que fazer. Você se sente oprimido, você se sente incapaz de ser quem você é. Você se sente incapaz de fazer o que você pode fazer. Você se sente incapaz de expor o que você sente, o que você pensa. A opressão, a tirania, são meio que parentes. Toda opressão é tirana. E todo tirano oprime. Quando chegar a hora difícil da opressão, pensa essencialmente numa coisa. Eu sou livre. E os que me oprimem, só podem me oprimir de fora para dentro. Porque de dentro para fora, somente eu e Deus temos acesso. Portanto, Deus jamais te oprimirá. E você, não se deixe oprimir. Não se deixe aprisionar. Pois dentro de você, você só será oprimido se você permitir. Se você quiser. Se você não permitir, ser humano nenhum neste mundo pode lhe oprimir. Pensa você, um homem como Mandela, preso na prisão. Uma vida ali. Não se deixou oprimir. Revolucionou. Seu tempo, seu mundo, seu povo. A opressão existe e é muito ruim. E às vezes, a primeira coisa que ela faz é nos tirar a liberdade. Se isto acontecer, pelo menos aqui dentro de você, na sua alma, não permita que isto aconteça. Diga para você assim. Mesmo que não queiram, que não gostem, que não permitam, que não suportem, a luz vai brilhar. O sol vai nascer. E vai acabar com esta escuridão. Não apague em você a chama acesa da vida. Não permita que a opressão se instale. Especialmente se isto ocorre. Diga sua família com seu esposo. Diga sua família com seus pais. Diga sua família com seus filhos. Os idosos sofrem muito com isso. Não se deixe oprimir. Pois Deus lhe fez livre. Eternamente livre. Deus te abençoe.